Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, e a aula de agora é a aula de número 163, mais uma aula de ciências humanas. E nós vamos falar sobre andando pela cidade. Antes da gente começar a conversar sobre, a prova vai mostrar aqui para vocês várias fotos. Antes eu queria saber, se você costuma andar pelo centro da cidade, se você costuma andar de ônibus, ou de carro, ou a pé, se você costuma sair com sua família, ir com sua família ao médico, provavelmente você já deve ter passeado por algumas dessas ruas que a prova vai mostrar para vocês aqui hoje. Então, antes, é importante lembrar de todo o cuidado que a gente tem que ter ao andar pelas ruas da cidade, ter cuidado ao atravessar a rua, atravessar sempre na faixa de pedestres, para evitar acidentes, evitar andar no meio da rua, pela rua, andar nas calçadas. A gente sabe que no centro, por exemplo, é bem ruim isso, porque tem tem lojas que tomam as calçadas, tem carros que são estacionados na calçada das casas, e aí a gente fica sem poder, tem espaço para andar. Mas é importante a gente ter esse cuidado de não andar na rua, porque pode acontecer algum acidente. Também é importante lembrar que nós precisamos ter cuidado com a rua, cuidar, zelar, pela limpeza das ruas da cidade. Então, evitar, evitar não, não jogar, na verdade, não jogar lixo na rua, né, jogar sempre o seu papel, o seu papel de bala, as embalagens que você utilizar na rua, nas lixeiras, né, e aí se você não encontrar uma lixeira perto de você, então entrega a mamãe, guarda na mochila, guarda no bolso, quando chegar em casa, você descarta corretamente, tá bom? Então, antes da gente entrar, de fato, aí, para observar as ruas da cidade, é importante a gente lembrar desses cuidados que nós precisamos ter com as ruas da cidade, enquanto pedestres. Também, né, é importante você que é criança, você pode conversar aí com seu papai, sua mamãe, caso eles tenham um carro, né, conversar com eles sobre os cuidados que eles têm que ter também, se eles forem motoristas, né, ter cuidado com os pedestres, ter cuidado ao estacionar, né, para não colocar o carro na calçada, como a pró falou, tomando aí o espaço do pedestre andar, né, respeitar as leis de trânsito, né, então isso tudo é importante, tá bom? Então, para começar, a pró, né, queria mostrar aqui para vocês algumas imagens de nossa cidade, né, então a gente vê aqui construções antigas, construções novas, né, então a gente vê aqui a torre do, o tanque de água do tomba, a gente vê prédios, né, também nós vemos aqui construções mais antigas, né, como a pró já falou para vocês nas aulas anteriores, a gente vê aqui a construção do prédio, da igreja da matriz, perdão, a igreja Senhor dos Passos, e também a pró, trouxe aqui, né, a fachada da nossa prefeitura municipal, né, então também é uma construção antiga, diferente dessas construções aqui que nós estamos vendo nas outras fotos, né, então essas, essas construções, elas ficam localizadas em ruas, né, em bairros, em locais de nossa cidade, que é Feira de Santana, né, e aí andando pelas ruas a gente consegue observar as casas, né, os prédios também, as construções, né, as empresas, as indústrias, né, nós também conseguimos ver que em alguns espaços a gente já não vê tanta presença de, de árvores, né, de vegetação, outras a gente só vê mesmo as construções, então a gente vê o quanto que nossas, nosso bairro, nosso bairro, nossa cidade foi crescendo, avançando, se desenvolvendo, né, lembrando sempre que é importante, ó, lembra que a gente estudou sobre o desenvolvimento sustentável? Então é importante a cidade crescer, evoluir, mas é importante também a gente fazer isso com respeito ao meio ambiente, verdade? É, então a gente vai agora, porque eu quero convidar vocês, né, para passear pelas avenidas, pelas principais avenidas de nossa cidade, né, então olha só como ela é linda, toda iluminada à noite, né, e aqui a gente já vê uma das avenidas que a gente vai falar, uma não, duas, tem uma aqui e a outra aqui, né, então essa aqui, ó, essa que está na vertical, é a Avenida Mariquitéria, né, então aqui a gente vê o túnel, né, o acesso que ela dá ali por baixo da Avenida Getúlio Vargas, né, então aqui a Avenida Getúlio Vargas passa, né, tem um cruzamento entre as duas avenidas e aqui ela está enfeitada, ó, provavelmente na época do Natal, né, ou um pouco antes ou um pouco depois, a gente não sabe a data exata que foi tirada, mas a gente vê aqui como a cidade fica iluminada e bonita à noite, né, então vamos lá passear pelas ruas da nossa cidade, então fique observando aí, para ver se você já conhece alguma dessas ruas, se você já passou por lá, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, antes da gente começar, continuar, aqui tem um hospital, né, o Hospital Emek, aqui a gente tem o hotel, né, o Palace Hotel, né, aqui a gente vai ter, ó, na Avenida Getúlio Vargas, a gente vai ter vários prédios importantes, quando a prova for mostrar elas, a gente conversa melhor, tá bom? Se a gente for descer aqui para cá, ó, a gente vai estar nos bairros Cobradinho, Campo Limpo, né, vai ter lá, para o lado de lá, o Efe, né, aqui vai ter a Barraúnas, Queimadinha, né, aqui desse lado, a gente vai, descendo aqui, a gente vai encontrar a Prefeitura, né, para o lado de lá, a gente vai ter o Acedu, que atualmente está aqui na Getúlio Vargas, né, então tem vários prédios importantes nessas duas avenidas que cruzam aí a nossa cidade, tá bom? Aqui tem o monumento, ó, em homenagem a Maria Quitéria, que a gente vai falar sobre ela já, já, tá bom? Então essa aqui, ó, é a Avenida Senhor dos Passos, tá bom? Essa é a Senhor dos Passos, acho que essa aqui, a imagem veio errada, essa aqui é a Getúlio Vargas, a Senhor dos Passos é a Avenida da Igreja, ó, né, da Senhor dos Passos. E quem é Senhor dos Passos, né, é um santo, né, que é admirado pelos fiéis da Igreja Católica, né, e aí a Avenida recebeu esse nome. Essa aqui, ó, é a Avenida Presidente Dutra, também é uma avenida muito importante de nossa cidade, né, é uma avenida que acontece a Micareta de Feira, né, também é uma avenida que dá acesso à Feira de Santana, então quem vai chegando pela nossa cidade, né, pela BR-324, pode chegar, entrar em nossa cidade por essa avenida, né? Também é uma avenida que dá acesso às ruas, né, do centro de Feira de Santana, então é uma avenida muito comprida e importante de nossa cidade, tá bom? Olha só, e ela recebe esse nome, Avenida Presidente Dutra, em homenagem a esse presidente, né, Presidente Dutra, que foi o 16º presidente do Brasil, né, após Getúlio Vargas, que vocês vão estudar sobre ele, ele assumiu o poder, tá bom? Aqui, ó, aqui essa avenida, ó, como ela é comprida, né, e aqui tem um monumento em homenagem, né, ao caminhoneiro, e aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é a Avenida Presidente Dutra, tá certo? A Avenida Maria Quitéria, né, que a Pró tinha falado com vocês aqui, foi antes, né, aquela foto que a Pró mostrou para vocês é uma foto mais atual, aquela primeira foto que a Pró falou, ó, aqui é a Maria Quitéria, essa aqui é uma foto mais antiga, em que não tinha ainda, né, o, o, a parte, né, o túnel do, 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 da Avenida Maria Quitéria. Eu vou botar lá a foto para vocês perceberem a diferença, ó, vou passar mais uma vez. Olha só, hoje como tá, tá vendo? Aqui, o carro vem daqui e entra aqui, ó, entra nessa parte, né, e desce e sai novamente lá na Rua Maria Quitéria, né? Olha como ela era antigamente. Deixa eu voltar aqui, pronto. Olha como ela era antigamente, né, os carros tinham que vir aqui e fazer essa rotatória, fazia muito engarrafamento e tal. Então, é, aqui nessa parte da Vendárvore, foi que eles cavaram ali, ó, e fizeram tudo na dia 6, tá bom? Olha só como a nossa cidade, né, vai mudando, vai modificando as avenidas, né, vão se construindo novos prédios, novas edificações. Então, aqui tá o hospital que a Pró falou pra vocês, aqui tem umas lojas de produtos também hospitalares, né, e aqui desse lado de cá tem o hotel, né, o Palace Hotel. Aqui tem um posto da polícia militar e aqui tá o monumento em homenagem a Maria Quitéria, né, o nome Avenida Maria Quitéria, né, em homenagem a uma pessoa, né, e aí a Pró colocou aqui o nome dela. Mais uma vez, a imagem da avenida também é uma avenida muito grande, né, muito comprida. Aqui é o monumento, ó, em homenagem a Maria Quitéria, é como se fossem armas, né, o canhão, né, e por que, né, esse monumento lembra esse formato, né, do canhão? Por que Maria Quitéria, né, ela é uma heroína feliz, né, que lutou na guerra pela independência do Brasil, né, então ela morava lá no distrito, lá de Maria Quitéria, né, e ela foi, né, lutar na guerra pela independência, né, ela se vestiu de homem, né, e foi se alistar na guerra, tá certo? Então, ela é uma figura histórica do nosso país, né, e olha só onde é que foi que ela nasceu, aqui na Princesinha do Sertão, por isso que ela tem uma avenida que leva o nome dela, Avenida Maria Quitéria, tá bom? Às vezes a gente fala o nome das avenidas, né, e não pensa, não entende por que tem esse nome, né? Essa aqui é a Avenida Fragamaia, e aí ela, hoje em dia, essa é a extensão, né, a parte que foi recém construída, né, da Avenida Fragamaia, também é uma avenida bastante grande, que é uma avenida diferente da Avenida Maria Quitéria, né, que é uma avenida que os carros têm prédios comerciais, né, como a Pró falou, do hospital, do hotel, também tem lojas, tem restaurante, tem padaria, tem clínicas, né, essa Avenida Maria Quitéria é uma avenida mais comercial. Já essa avenida aqui, a Avenida Fragamaia, também tem um trecho, né, que é mais comercial, que tem muitos restaurantes, tem prédios, né, tem condomínios, tem clínica também, tem lojas, tem academias, mas também, ela, ela é uma avenida, avenida também usada para as pessoas fazerem atividade física, né, como a Pró colocou essa foto aqui, né, do rapaz pedalando, porque é uma avenida que é muito usada para as pessoas aí se manterem fitness, né, então fazem caminhada, andam de bicicleta, né, então ela é bastante iluminada e as pessoas usam essa avenida para esse fim. Além disso, tem um trecho da Avenida Fragamaia que tem uma estrutura, né, para as pessoas fazerem atividade física, então tem lá o local para as pessoas fazerem as atividades, tá bom? Então, para vocês perceberem aí como cada avenida vai ter uma característica diferente, né, a Avenida Senhor dos Passos é uma avenida também comercial, Avenida Maria Quitéria, que a gente já falou, a Presidente Dutra, né, como a Pró disse para vocês, é uma avenida também comercial, tem várias empresas lá, né, lojas de carro, de que vende carro, que conserta, vende peças, além de acontecer lá, né, a Micareta, também é a avenida que tem a característica de dar acesso à nossa cidade, então cada avenida de nossa cidade vai tendo uma característica, uma função, né, tem a rodoviária exatamente, a Pró tinha esquecido, na Avenida Presidente Dutra tem a, Dutra, tem a rodoviária de feira, né, então mostra mais uma vez como ela é a porta de entrada, né, a nossa princesinha do sertão, então é muito importante, cada avenida aqui, elas vão ter uma função importante para o desenvolvimento de nossa cidade, tá bom? Então, e aí aqui essa Fragamaia, ela dá acesso a diversos condomínios, né, no Papagaio, no Parque Pê, na Cidade Nova, dá acesso aí a diversos bairros de nossa cidade, né, e aí ela é bem comprida e tá novinha aí, mas é importante o que a Pró falou no início, né, dos motoristas respeitarem as regras de trânsito, não extrapolarem aí a velocidade, né, e também o pedestre, o ciclista, né, então aqui a gente tá vendo, ó, que ele está usando a ciclovia, que é o local que é destinado a pessoas fazerem, né, as suas atividades andarem de bicicleta. Também tem gente que anda de patins aí, né, anda de patinete, de skate, né, então é bem interessante essa avenida, para quem gosta de fazer aí atividade física, tá bom? Então, na Marequitela a gente não vê, porque ela tem muito trânsito, né, tem muito cruzamento. Aqui na Fragamaia, ela tem pouco, não tem cruzamentos quase, e tem poucos retornos, então não tem muito trânsito, né, para interromper a caminhada das pessoas, nem aí a pedalada das pessoas, né. Não tem sinaleira, né, verdade, a produção aqui lembrou, a Proiane, que lá na Fragamaia não tem sinaleira, né, então olha só a placa de trânsito, né, dizendo, então não é sempre 60 km por hora, né, a velocidade, então tem trechos da avenida que é 40, 50, então o motorista tem que sempre ir observando, porque passam realmente, atravessam pessoas na faixa de pedestre, né, ou então tem pessoas aí, tem retornos que as pessoas fazem, é, é, caminhada, né, e andam de bicicleta, então o motorista tem que ir sempre respeitando a velocidade, né, e aí aqui, olha como ela é bonita. Aqui é o início, para alguns ela é o final, para mim, que mora lá próximo, ela é o início, né, e ela vai até lá, depois, depois do Papagaio, se não me engano, né, quase perto da Uefes, tem um trecho ali da Fragamaia também, certo? Tem postos de gasolina, como a Pro está mostrando aqui, ó, na imagem, então tem diversos postos ao longo da avenida Fragamaia, tem restaurantes, né, é uma avenida que está se tornando muito importante também, para a Feira de Santana. Olha outra foto dela, aqui já é aquele outro trecho que a Pro falou, mais novo, né, e aqui o posto de gasolina e os condomínios, né, lá tinha uma pessoa fazendo caminhada, ou ciclismo, aqui tem uma fazendo caminhada, né. Outra avenida também que está em bastante visibilidade, em bastante crescimento, né, agora em nossa cidade é a Avenida Ayrton Senna, né, que também serviu para dar acesso, outras possibilidades de acesso, né, também porque foram construídos outros condomínios, né, espaços de moradias novas, então precisava criar essa avenida para que as pessoas tivessem acesso mais facilitado ao centro da cidade, né, então também é uma avenida recém-inaugurada, né, e que também tem se mostrado muito importante, né, também tem sido construído vários comércios, né, e também é uma avenida bem grandona e vários comércios têm sido criados aí nela, tá bom? Até porque pela distância, né, do centro, então precisa movimentar isso, mas também, olha só, é uma avenida que não tem, algumas pessoas utilizam também para fazer atividade física, né, muito embora menos do que a traga maia, né, porque ela é mais deserta, assim, né, não tem tanta movimentação, mas a gente percebe algumas pessoas fazendo uso dela, assim. Olha como o asfalto está mais novo, né, e aí, mais uma vez, a prolenta da importância do cuidado que a gente tem que ter, né, tanto os pedestres, quanto os motoristas, quanto os ciclistas, né, precisa ter cuidado. Aí quem foi, né, Ayrton Senna? Avenida Ayrton Senna. Vocês são novinhos demais, talvez não conheçam ele, mas recentemente, né, o corredor, o piloto de Fórmula 1, o Luiz Hamilton, ele ganhou a corrida aqui do Brasil, né, recentemente, e ele homenageou Ayrton Senna, né, que é um piloto de Fórmula 1 brasileiro, né, foi muito importante para o Brasil, ganhou vários prêmios, infelizmente ele faleceu, e aí ele leva várias, várias ruas, avenidas, né, com o nome dele, né, tamanha a importância que ele foi e por isso que essa avenida aqui se chama Avenida Ayrton Senna, tá bom? Aqui a Nóide Cerqueira agora, olha só, também é uma avenida que também está ganhando aí muita visibilidade em Feira de Santana, também é uma avenida que dá acesso aí a vários bairros, vários condomínios, né, aqui a gente vê a placa, o da 324, porque é uma opção para quem chega de Feira de Santana, em Feira de Santana, né, para não querer, se não quiser pegar o trânsito ali da Presidente Doutra, pode, né, entrar pela Nóide Cerqueira, aqui a gente vê as pessoas fazendo atividade física nela, né, ou tem várias, edifica construções, né, comércios também nessa avenida, né, tem um trecho dela que é menos, mas tem um que tem mais movimento comercial, também é uma avenida muito importante de nossa cidade, né, e Nóide Cerqueira, né, ele foi um advogado e político feliz, né, então, além dessa avenida tão importante aqui para a nossa cidade, além disso ainda tem escolas, né, então tem uma escola que se chama escola, é, doutor Nóide Cerqueira, né, lá no Campo Limpo, e tamanha a importância dele, né, para o nosso domicílio, tá bom? Olha só a avenida aqui, mais um, de um outro ângulo, né, para vocês verem como ela é comprida também, né, tem casas, também tem casas comerciais, tem, tem, agora está na moda aí, né, local para as pessoas jogarem futebol, né, então é bem bacana. Também, se não me engano, é uma avenida que dá acesso ao, a expofeira, né, me certifique aí produção, que eu estou enganada, isso, tem um acesso lá, geralmente, quando tem a exposição, né, porque quem vem da BR 324, lá de Salvador, tem a opção de ou vir ali pela avenida de contorno ou pegar a Nóide Cerqueira, né, então é uma avenida bastante importante agora, né, para a nossa cidade. Essa avenida João do Val, do Val Carneiro, também é uma avenida bastante, eita, que essa aqui, ó, fervilha essa avenida, porque ela tem de tudo, de tudo mesmo, ela tem madeireira, ela tem shopping, ela tem igreja, ela tem um monte de lojas, né, tem casas, tem tudo aí nessa avenida, tem igreja perto, tem viaduto, então é uma avenida bastante importante de nossa cidade. Feira Livre, exatamente, a Feirinha da Estação Nova fica nessa avenida, tem escolas, né, tem bastante escolas nessa avenida, então é bastante importante. Olha só, aqui esse viaduto, né, como a Pró falou, o shopping fica nessa avenida. Nos dias de feirinha, o trânsito fica intenso, né, nos horários de pico da Feirinha Livre, então é uma avenida, assim, muito importante para a nossa cidade, né. E quem foi João Durval, Durval Carneiro? Aqui, antes de eu falar quem foi ele, ó, aqui é a Avenida João Durval, ó, e aqui está o shopping, aqui é a fachada do shopping, está vendo? E aqui, deixa eu ver se a Pró trocou, eita, Pró clicou ali, passou de vez. Deixa eu voltar aqui. Pronto, esse aqui mesmo, que é o estacionamento do shopping e tal. Aqui é uma projeção do shopping inteira, né, então se você já esteve no shopping, provavelmente você deve ter passado por essa avenida, ou para entrar no shopping, para sair do shopping, né. Vamos ver quem foi João Durval Carneiro, ele foi, é um político feliz, né, olha ele aqui, já está bem, acho que ele fez 98 anos esse ano, então é um político bastante influente aqui em nossa cidade, né, olha só, não é à toa que ele tem o nome, né, ele tem, leva o nome de uma avenida, certo? Avenida José Falcão, essa aí é a Pró, quase todo dia, quando vem gravar, a Pró passa por essa avenida, para vir aqui, preparar aulas para vocês, né. E aí, quem já foi, essa avenida, essa avenida, eita, que a Pró hoje está, essa avenida também é importante aqui para a nossa cidade, né. Nessa avenida aí tem supermercado, né, tem postos de gasolina, também tem órgãos, né, públicos, tem a Justiça Eleitoral, fica aí nessa avenida, deixa para eu lembrar o que mais tem, tem universidade, né, isso, é uma das entradas também da nossa cidade, porque quem vem lá da BR-116, quem vem de Serrinha, né, quem vem de Santa Bárbara, quem vem do Jorro, passa, né, por aqui, quem quiser ir para o centro da cidade, passa por ela. Tem também, ó, o Parque da Lagoa, fica localizado nessa avenida, olha só, então a Pró, como mora aí perto dessa avenida, a Pró sempre pega ela, né, passa por ela para vir para cá, gravar aulas para vocês. Isso, exatamente, está vendo? A Miriam, que ajuda a Pró aqui a gravar as aulas, ela passa também por aí, porque ela vem lá de Serrinha, né, ou é Santa Bárbara? Santa Bárbara, né? Então é uma avenida bem importante, tá bom? Também bastante movimentada, Santa Bárbara. Antigamente, eu acho que não está funcionando mais, tinha uma casa de show, que era a estação da música, e aí lá da minha casa eu ouvia as bandas tocando, né? Então também é uma avenida bem importante. E tem, como a Pró falou, o Parque da Lagoa. Tem uma coisa meio chata nessa avenida, a Pró vai ser sincera para vocês. Ela tem um cheirinho ruim, né, nessa parquezinha, quando a gente vem da rua para cá, porque tem um canal, né, ao céu aberto, e aí fica um cheirinho bem desagradável. Mas, né, é uma avenida aí que é boa de andar. Tem muita, tem sinaleiras agora, né, e dar acesso, a gente pode ir para vários lugares da cidade por meio dessa avenida. Tá joia? E quem foi... Aqui, olha o Parque da Lagoa, né, como ele foi reformado, a Pró pegou uma foto bem linda do Parque da Lagoa para mostrar para vocês, né, a reforma. Se você não foi visitar o parque ainda depois da reforma, vá lá para você ver como ficou bonito, está bem lindinho. E aí você, para entrar no Parque da Lagoa, você vai passar pela Avenida João do Pau. Tá certo? Ô, Zé Falcão, aqui ele, ó, que também foi um político importante aqui de nossa cidade, né, ele levou a... Essa avenida levou o nome dele. Tá certo? Então, a Pró... Essas foram as principais avenidas. Tem outras, né, ruas também importantes de nossa cidade, né, a Rua Calamar, né, que não tem o nome de avenida, mas é uma rua enorme, né, tem outras ruas aqui de feira, assim, que são importantes também para vários bairros, né, mas que a Pró trouxe essas avenidas porque são avenidas, assim, ou que dão acesso à nossa cidade, né, ou que tem aí uma importância econômica para a nossa cidade. Então, a Pró queria fazer esse convite para você, né? Se você tiver internet aí na sua casa, você pode, com a ajuda de algum adulto, de algum responsável, você pode usar aquele aplicativo que a Pró já usou aqui com vocês, né, o Google Maps, para você conhecer, né, alguma dessas avenidas que você talvez não conheça ainda. Algumas podem estar perto de sua casa, como eu falei, a Zé Falcão, por exemplo, é perto da minha casa. Tem outras, né, que estão mais distantes de mim, a Nó de Cerqueira, por exemplo, a Ayrton Senna, estão longe de mim, né, estão mais distantes de mim. Então, pode ser que isso aconteça com você também. Então, se você não conhece alguma delas, coloca aí no Google Maps para você visualizar como é essa avenida, né, se tiver possibilidade de ir mesmo nessas avenidas com algum adulto, te acompanhando, para você observar, conhecer o que a Pró falou. Quando você for à rua com a mamãe, com o papai, você pode perguntar como é o nome dessa rua, né, e aí você vai lembrar dessa aula. Quando você for ao centro da cidade, você vai passar ali naquela avenida, que é a avenida em que está a prefeitura, né, e aí a prefeitura está entre a Getúlio Vargas, a Avenida Getúlio Vargas, e a Avenida Senhor dos Passos, tá bom? Então, é muito interessante isso. O primeiro ano, né, a turma do primeiro ano é uma turma bastante curiosa, atenta. Então, quando vocês forem a algum lugar, perguntem o nome daquele lugar, né, procurem saber por que aquele lugar tem aquele nome, né, quem foi que deu o nome àquele local, e aí vocês vão aprendendo muito mais coisas, tá joia? Então, a gente vai ficando por aqui, e a gente se vê na próxima aula. Um beijão, e até mais. Tchau, tchau.